Como estacionar sem a referência do carro lá de trás, inclusive esse modelo de estacionamento cabe até pro outro lado, do lado de lá. Primeira coisa, obviamente, é traseira com traseira. Beleza, bota a marcha ré, já tá posto. Vai lá, embreagem ré, por favor. Isso, pra cá, pra trás. Show. Seta pra direita. Pra outra direita. Morrer não, é maluco. Uma volta pra direita. Pra essa direita de cá. Vai, uma volta completa. Aí, chão de bola. Agora deixa ele entrar. O certo, se tivesse um carro lá atrás, era olhar o farol de dentro do carro de trás. Como não tem, é bem largo os pés. Pode largar, deixa os pés comigo. Nós vamos botar aquela lanterna ali, na reta do seu corpo. Até passou um pouco, chegar à frente. Aqui. Agora você desvira essa volta que você deu. Por favor. Mantenha a marcha ré. Ajeita aqui, retrovisou. E vamos lá na maçaneta. Chegou na maçaneta no meio-fio. Agora o resto é igual. Vira o volante pra esquerda todinho. Pode desvirar. Isso. E ele vai entrar. Só deixa ele ficar reto. Ficou reto. Ponto morto. Freio de mão. E bota o volante reto. Dá uma olhada rápida. E vê como é que ficou. Aqui, perfeito. Gostou do conteúdo? Então eu convido você a seguir também a gente nas outras redes sociais com conteúdo mais denso. Melhor, mais aprimorado. Aqui, lá no Facebook, no YouTube e também, obviamente, no Instagram. Seja bem-vindo ao meu canal do Turvolante Autoescola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou enquanto você não perder o meu dirigir. Tamo junto. Enquanto vocês lá. Tchau. 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 Obrigado.